E parabéns, parabéns, porque qual que é o meio da gente conseguir sair de um inventário sem fim? É o escapião, eu vou ser muito sincero, o que eu percebo? Na graduação, a graduação de direito é muito fraca, isso acontece com outros cursos também, até medicina, e hoje em dia não adianta usar etiqueta, mas aquela faculdade é melhor, eu acredito que a gente está no mesmo nível, tanto as públicas como as particulares. E outro problema também, muitos professores da graduação, eu percebo isso porque eu também dou aula na graduação, eles não advogam, não é verdade? Eles não advogam, ele dá aula de manhã, dá aula tarde e dá aula à noite, ou dá aula de manhã, dá aula à noite, como que vai advogar? Não dá, pode fazer um biquinho, um biquinho ali, um divórcinho, uma ação de alimentos com muita dificuldade, mas advogar de fato, sofrer com a advocacia, bater a cara ali no fórum, audiência online, hoje por causa da pandemia, não acontece, é uma ilusão, é uma ilusão. Então, o que ele leva para o aluno da graduação? Ele leva muita teoria, não é verdade? E fora que os professores que viram para nós e falam assim, olha gente, vocês vão fazer resenha do livro do professor Júlio, hein? Quatro semanas, hein? Quatro semanas, logo para matar quatro semanas, né? Então é muito triste, mas é uma realidade, não pode generalizar, né? A gente tem grandes professores de alma, mas tem muita gente que não dá aula, né? Na verdade, enrola para ganhar os seus honorários, vamos dizer assim, né? É, 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 é. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ótimo. E eu falo muito que nós trabalhamos com base na realidade, né? Porque aquele mundo teórico, ele não existe. O Brasil é Brasil, né? Não adianta a gente fechar os olhos para a posse. A compra e venda de posse acontece todo dia. Pode ser que hoje a gente não compre a posse, mas amanhã a gente decida comprar. E como comprar essa posse de forma adequada? Seção de direitos possessórios e afins. É o contrato correto que eu compro um imóvel regular para mim conseguir regularizar com mais facilidade. Inventário. Poxa, um inventário que não tem fim. Ou também os herdeiros não têm condições financeiras. E acontece, né? Porque você pega um... Um herdeiro vai assumir os gastos dos outros sabendo que não vai receber depois? Sabendo que a família é enrolada ou a família também não tem condições? Às vezes não é enrolada, mas não tem condições. Então é melhor fazer o quê? Vender o que tem. Aí muitos advogados defendem. Ah, mas não pode vender sem fazer o inventário. Quem diz isso? Tá na lei. Você pode vender através da seção de direitos hereditários e afins também. Você vende antes de fazer o inventário, ou no meio do inventário, já em andamento, ou no fim do inventário porque não registrou o formal de partilha. Existem meios para escapar do judiciário, da tributação, né? Aquele que não tem condições. E no último caso, fazer o escapião. Já temos várias súmulas aí, nesse sentido. Temos várias enunciadas. O 4692, da 5ª Jornada de Direito Civil. 4694, da 5ª Jornada. E você viu que agora o escapião pode ser feito até com a posse complementar? Na verdade, o escapião, de 36 espécies, nós podemos somar a posse. Então, eu compro a posse de você, eu tenho um dia de posse. Aí, o que eu faço? Eu faço o escapião com um dia de posse, porque eu vou fazer com base na sua posse. Entendeu? 36 espécies. Duas, a gente pode fazer isso. Só que agora melhorou. O que aconteceu? Quando você ingressar com o escapião, você já tinha que ter a posse. 5 anos, 10 anos, 15 anos, 2 anos. Agora, não. O Supremo, ele decidiu recentemente, você pode fazer o escapião. E aquele período que o processo durar, ele vai ser efetivo para o seu escapião. Quer dizer o quê? Você faz o escapião com um ano. O processo durou 4. Pronto. No final do escapião, o juiz falou, olha, 4 anos durou o processo. Ela tinha um ano de posse. Somando das 5, ela cumpriu o requisito. Definida ação, procedente ação. Interessante, né? É algo muito novo. E olha que legal. Muita gente, eu fui dar uma palestra no congresso. Aí, um rapaz, e tem de tudo, né? Ele virou no meio do congresso. Eu não concordo com isso. Isso não existe. Só que está aqui, ó. Aí, eu provei para ele. Ele falou, professor, desculpa. Eu acho que eu fui arrogante. Eu falei, foi. Falei, foi. E foi fora de hora. Mas, tudo bem. A verdade... Aí, ele ficou doido que eu falei isso. A verdade sempre vem à tona. Deixa eu mostrar para você aqui. Não é a verdade? A verdade vem à tona. Olha que legal. Se você for no Google, você digita... Quer ver? Uso campeão. Contagem de prazo suplementar. Olha o que aparece aqui, ó. É possível complementar o prazo do uso campeão no curso do processo, tendo em vista que o Código de Processo Civil autoriza que o magistrado examine e leve em consideração nas sentenças, fatos requeridos após a instauração do processo. E fora isso, várias jurisprudências. Olha aqui, ó. Prazo para o uso campeão. Pode ser complementado no decorrer do processo. STJ. Aqui, ó. Olha quantas jurisprudências nós temos aqui, ó. Que coisa linda, né? Ou seja, para nós que aprofundamos o assunto de verdade, de alma, poxa, é fabuloso, né? É fabuloso. É. É. Conte comigo, conte comigo. E você viu que bacana? Eu te convido a fazer a pós, você vai adorar. A pós, você pode fazer ela no seu tempo. Então, você pode fazer ela em 12 meses ou 18, você que escolhe. É uma pós totalmente prática, tem material de apoio, modelo de peça. É bem legal essa pós da Escola Superior Universitária do ESO. Bem legal mesmo. Bem legal. E essa mentoria, você viu que legal essa mentoria agendada? É uma mentoria agendada, ela é exclusiva, ela é sigilosa, você acaba ganhando tempo, acaba acertando as teses. É muito bom. E a advocacia atuar sozinha é muito triste, né? A gente tem que ter alguém para dividir, né? Para dividir, bater papo, conversar sobre assuntos. É. Assim. É. Claro. E não é fácil advogar para a família, hein? Parabéns para você, né? Porque se você cobra honorários, se cobrar honorários, custa saúde, custa paz. Se você cobra honorários, ingrata. Eu dei um livro para ela uma vez, não é isso? Se não cobra, te paguei um almoço. Isso. Poxa vida. Eu que falei para ela fazer direito, para ele fazer direito, né? É. E se você não cobra, aí falam assim, poxa, está fazendo com má vontade. Antes de tivesse cobrado, né? É esquisito, isso não agrada de jeito nenhum, né?